Tá, tá te ouvindo. Vou dar uma atravessada em você. Primeiro, boa noite, presidente. Prazer tê-lo aqui na Metrópole. E, logicamente, que o time, as duras penas, ou não, tá aí entre os quatro, opinião de jogo eu não quero. Quero saber de você, de tudo que aconteceu nesses últimos dias, nesses dois últimos dias, em que vocês, a nova direção do Esporte Clube Bahia, que é capitaneada por você, como presidente hoje, sentiu, viu, quando você, em sua gestão, foi vinculada, foi, não vou dizer igualada, mas na proporção da ação, quando vocês não queriam jogo segundo, foi dito, e a federação brigou, logicamente, pra ter a partida. Tudo que aconteceu, eu queria que você desse seu boa noite, pudesse explicar, Guilherme Britânia, é um prazer tê-lo aqui. Marinho, boa noite. Marinho Júnior aqui também, no Estádio Pituaçu, prazer enorme falar aqui com a audiência da Metrópole, em especial a todo o torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia. Ainda bem que você perguntou, viu, Marinho, que você quer saber tudo. Eu gostaria. Porque quem parou pra explicar até agora, que foi o vice-presidente da Federação Bahia no Futebol, Manfredo Lessa, explicou só uma parte. Eu não sei se ele esqueceu o resto, ou não quis contar a história toda. A história toda, Marinho, e aí me permita, já que você pediu pra contar tudo, me pergunta, eu vou ser sintético, mas vai ter que demorar um pouquinho. Fique à vontade. Porque isso começa em 2019, Marinho. Quando Bahia e Vitória e Federação Baiana se reúnem no Palácio dos Esportes, lá na Praça Castro Alves, em 2019, e combinam Bahia e Vitória de jogar o Campeonato Baiano a partir de 2020 com o time B, com o time Sub-23. Estávamos nessa reunião, eu e o vice-presidente Vitor Ferraz, o presidente Paulo Carneiro representando Vitória e o presidente Ricardo da Federação Baiana de Futebol. Salvo engano, o vice-presidente Manfredo Lessa também estava, mas não tenho certeza disso. Nós combinamos em 2019 de jogar com o time B todo o Campeonato Baiano. Assim fizemos em 2020. Bahia e Vitória jogaram o Campeonato Baiano com o time de transição, ambos os clubes, até a pandemia, quando ambos os clubes suspenderam os seus projetos de transição por questões financeiras e concluíram o campeonato jogando com o time reserva, com o time principal, a depender da data, um monte de ajuste naquele pós-pandemia. O Vitória foi eliminado na primeira, na fase classificatória no ano passado e o Bahia seguiu com o time reserva, com, enfim, com arremedo ali, né? Juntando o que sobrou do transição. O que sobrou do transição. Fizemos um grande balaio ali e concluímos o campeonato. Em 2021, no nosso entendimento, o acordo estava mantido. Bahia e Vitória jogar com o time B, o time sub-23. E assim preparamos o nosso time. Para nossa surpresa, quando soubemos da elaboração da tabela, já muito perto de começar o campeonato, tivemos a notícia, pela imprensa, de que o time, o Vitória jogaria com o seu time principal e não mais com o time de transição e não teria mais o time de transição. Algum problema nisso? Zero. O Bahia ficou chateado com isso? Zero. O Vitória fez um acordo em 2019 e em 2021 decidiu interromper esse acordo para jogar com o time principal. O Vitória deve alguma satisfação ao Bahia? Nenhuma. Pode fazer o que quiser. Foi um acordo de cavaleiros, um acordo de boca, de palavra, mas, por circunstâncias financeiras, eu não vou condenar o Vitória jamais a isso. Beleza. O que o Bahia fez? Seguiu com o seu projeto. A Federação alguma hora procurou o Bahia ou Vitória procurou o Bahia para dizer não vou mais jogar com o time de transição, não. O Vitória não deve satisfação nenhuma ao Bahia, mas a Federação tinha que nos procurar para dizer o seguinte, o Vitória não vai mais jogar com o time de transição, o Bahia vai jogar com o time de transição, posso marcar as datas assim? Pode. A Federação fez isso na véspera de divulgar a tabela. E nós falamos, ok, pode marcar, na data que quiser, nós vamos jogar com o time de transição. Pode marcar os nossos jogos sábado e outro domingo, na Copa do Nordeste e sábado do Campeonato Baiano? Pode, dissemos isso. Tranquilo. Pode no mesmo dia? No mesmo dia? Pode no mesmo dia. Se precisar, pode no mesmo dia. A gente quer ajudar o campeonato. E a gente quer usar o time de transição para revelar jovens, para formar jovens, para pegar, e para dar folga no nosso calendário. Marinho, o Bahia é o clube que mais joga no mundo em 2021. É o clube de futebol do mundo que mais disputou partidas. Uma mais do que o Palmeiras e do que o City. Isso não é pouca coisa. Precisamos de um time de transição. Se pudéssemos jogar com o time principal em todos os campeonatos, seria ótimo, mas não podemos. E o Bahia se comprometeu a jogar o campeonato baiano com o time de transição, mesmo não tendo sido informado que o acordo de 2019 tinha caído. Resultado. Previsão de final do campeonato baiano última semana de abril. A federação antecipou o campeonato, o início do campeonato, para dar ao Vitória mais datas para que ele conseguisse jogar quarta, domingo, quarta, domingo, o campeonato do Nordeste, o campeonato baiano. Sem precisar embolar as datas do Vitória. O Vitória teve o início do campeonato baiano antecipado para que não precisasse jogar nenhum jogo do campeonato baiano com o time reserva. Não é com o time B, não. É com o time reserva. Nunca houve confronto de datas com o Vitória. Acontece que o Vitória enfrentou, enfrentaria dois adversários que tiveram problemas de Covid e as datas foram remarcadas. Foram sendo adiadas a remarcação, adiadas, adiadas, adiadas. Chegou no começo de abril, a gente soube a notícia do Zoom, 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 de que a última rodada do campeonato baiano seria adiada. Em vez de final de abril, a nona rodada aconteceria na primeira semana de maio. Para quê? Para que o Vitória, para que conseguisse encaixar todos os jogos do Vitória, quartas e domingos, quartas e domingos. Marinho, o Bahia jogou sábado, jogou domingo, jogou time de transição. O Vitória não pôde ter três jogos marcados em uma única semana. Por exemplo, terça, quinta e domingo. Se ele vai jogar na quinta com o time profissional, com o time B, com o time reserva, não interessa. Mas a federação adiou, antecipou o início do campeonato e adiou o final do campeonato para que o Vitória conseguisse jogar todos os jogos do campeonato baiano com seu time titular e com intervalo de três dias. O que o Bahia fez? Enviou um ofício à federação dizendo não altere a última rodada. Não faça isso. Sabe por quê? Porque na primeira semana de maio nós temos final de Copa do Nordeste no sábado, segundo jogo da final no outro sábado e no meio um jogo contra o Independente aqui em Salvador. Um jogo muitíssimo difícil. São três jogos decisivos para o Bahia no ano e eu quero ter a oportunidade, como tinha me planejado, para usar o time de transição em algum desses jogos ou usar alguns jogadores do time de transição em algum desses jogos. Como a federação tinha programado o final da fase classificatória do campeonato para o final de abril, eu me programei para o começo de maio usar jogadores do time de transição nessas três partidas e eu tinha que mudar a minha programação então porque a federação não quis marcar três jogos do Vitória na mesma semana. Atrapalhando todo o planejamento do Bahia. Veja, Marinho, o Bahia passou a ser prejudicado pelo fato de ter um time de transição que foi montado para ajudar o próprio Bahia e ajudar inclusive o campeonato a acontecer. Ora, é razoável que um clube e repito, o Vitória não nos deve nada, eu não estou condenando o Vitória. de jeito nenhum, o Vitória está no papel dele. Mas a federação não pode marcar jogos de um clube quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo e exigir que o outro jogue sábado e domingo. Ah, mas o Bahia combinou de jogar com o time de transição o campeonato inteiro. Combinamos. Mas o campeonato ia até o final de abril e não até o começo de maio. Isso o Manfredo não explicou. Ele foi todo bonitão hoje para as rádios para dizer que o Bahia tinha combinado de jogar o campeonato baiano todo com o time de transição, mas não explicou que a federação adiou uma semana o final da fase classificadora do campeonato, adiou o planejamento de nove clubes, porque um dos clubes, que é o Vitória, precisava jogar quarta e domingo, não podia jogar terça, quinta e domingo, como todos os clubes do campeonato baulista estão jogando, como o Bragantino está jogando, o São Paulo está jogando, todo mundo está jogando. O Vitória não pôde jogar um jogo com o time reserva, porque queria jogar todos com o time titular, e o Bahia era obrigado a jogar sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Ok, a gente já tinha aceitado isso, mas aí adiar a fase classificatória do campeonato, mais uma semana, casando com o semifinal de Copa do Nordeste e com o jogo da Sul-Americana, para deixar o outro clube todo ajeitadinho, não faz sentido. O que o Bahia fez? Mandamos um ofício 15 de abril para a federação, dizendo não adie a última rodada, que nós temos uma semana importante no começo de maio e a gente vai usar os jogadores de transição, porque assim estava o planejamento do campeonato elaborado pela própria federação. Mandamos um ofício 15 de abril, sabe que dia a federação respondeu? Eu também não sei, porque até hoje não recebi essa resposta. Mas eu estava falando com o Vitor que você recebeu o e-mail já do jogo da semifinal. Agora já recebi da tabela, foi rapidinho para marcar a tabela da semifinal. Está definido para quando, presidente? Sábado, 19h30. No mesmo dia da final da Copa do Nordeste. No mesmo dia, o presidente não vai poder estar no jogo do semifinal do campeonato baiano porque a federação marcou para o mesmo dia. Por que não é domingo esse jogo, Marinho? Eu estava aqui batendo o martelo que seria domingo. Por que não é domingo? Me explica aí. É, boa pergunta. Está faltando diálogo? Eu nunca imaginei, Marinho. Está faltando diálogo? Eu tenho saudade de Edinaldo. Eu tenho saudade de Edinaldo. Eu nunca imaginei que eu dissesse isso com todo o respeito que eu tenho a Edinaldo. Edinaldo dialogava com os clubes. Edinaldo respondia ao ofício do time que é tricampeão baiano e é o único representante do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, o que é que eu digo sobre isso? O vice-presidente da FBF, Manfredo Lessa, contou tudo. Não tenho nada para tirar das palavras de Manfredo. Ele só esqueceu de contar uma outra parte. O Bahia se comprometeu a jogar com o time em transição? Sim. Mas dentro do planejamento feito originalmente pela Federação. Sabe o que a Federação fez? Antecipou o começo do Campeonato Baiano em uma semana e prorrogou o fim do Campeonato Baiano em mais uma semana para que o Vitória conseguisse jogar quarta e domingo e não pudesse jogar um time, uma partida só com time reserva. Terminou tendo que jogar essa última. Quanto foi? Foi um a um. Um a um? Um a um. Ficou em quinto. Não conseguiu, não? Não, ficar em quinto. Pronto. Aí pelo menos já acho que agora já vai ser mais fácil organizar a tabela. Vai, o jogo é sábado. Pois é, já organizou rápido. Porque agora não tem mais que ficar ajustando a tabela para o Vitória ter o refresco dele. Mário quer fazer uma pergunta ou posso seguir aqui? Não, pode seguir. Eu só acho que...